Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, é horrível. Aí tem a absorção, que você ganha um escudinho. Tá vendo? É bem legalzinho. Se é certo cara, ele vai dropar aquele negócio. Ah, mas aplica frágil a atingir. Esse aqui é interessante. Ih, nossa, esse aqui já vai legal. Nossa! Esse aqui é bom, tá? Ô, gato. Oi. Vamos de feiticeira, mano. Você quer trocar aqui? Vamos, vamos. Eita. Isso. Olha lá, o coisa da Globo. Verdade, velho. Agora que eu percebi. Vamos lá, hein. Nossa, eu tô com a minigun. Ganhamos. Ai. Ai, caiu do papo. Porra. Ó, tem uma anima. Ó, tem esse contra-corrente, né? Que traz os bichos pra trás, pra frente, né? Mania de garra, que o bicho, quando passa, fica enraizado e aplica frágil. E o mini trovão, que não tem nada de custo. E a mesma coisa que o trovão, só que um pouquinho menos de dano. Tá vendo? Uhum. Vamos pegar o anima, então. Isso aqui mesmo? É? Anima. Olha lá, ó. Globo, você primeiro. Vamos lá. Ó, a gente ganha escudo, ó, Lão Serpentista. A gente ganha dinheiro depois... É, três dinheiros depois de todas as batalhas bem boas, tá? Isso é bom pra beat coisa, porque... Olha, aumenta a regeneração de mana. Pode sentir coisa pelas minhas veias. Oh! Então vamos de bismuto. Mas aí, como a gente vai espalmar, bismuto é bom, entendeu? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, aí eu já clico na minha opinião. Dane-se a tua. Essa é a minha opinião, a sua que se ferre, se laça. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Nossa, eu fui no meio do bagulho. Você matou? Eu matei refém? Você matou isso. Ah, mano, eu não fiz isso, velho. Mano, ele tá ganhando muito escudo. Que isso? Por que eu matei refém? A gente venceu ainda. Refém que se... É porque a gente ganha... Como que fala? A gente ganha vida quando ele deixa ele viver, entendeu? Ah, tá. Ó, bola de fogo. Entendi. Sou eu, bola de fogo. Esparar três tunais e transportar para o quadrado inverso. É isso aqui, né? É, pode ser. No caso, isso daqui é feiticeiro também, mas a gente precisa... Pra combar com isso daqui, a gente precisa de uma estrutura. Tá vendo? Ah, tá. Pode ir pra. A gente tem que ter uma carta de estrutura, né? É, só isso aqui não. Bola de fogo. Globo está presente nas nossas vidas. Ah, a gente vai recuperar a vida por causa do... Tá bom. Só isso? Só isso. Bom, vamos lá. Ó, cuidado com a refém, pelo amor de Deus. Nossa, eu quase matei a gente. Matou, matou, matou. Matou. É isso, eu tinha que deixar você pegar, porque você está com pouca vida. Nossa, o que é isso aqui? Bola de fogo. Bola de fogo. Sim. Um cubo que eu e meu amigo que a gente fez, foi... Bola de fogo. Ih, rapaz. É Oxiço? É verdade, Oxiço. Não, Oxiço é chato, tá? É? Oxiço é chato, tá? Não é... Oxiço é chato. Fala de novo. Oxiço. 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 Eu não sei falar, velho. Oxiço é chato. Oxiço é chato. Ah, cara, me deixa. Mas ele é meio chato. Eu estou na minha língua. Vamos lá, hein? Vamos ver se ele é tudo isso, então. Só cuidado que ele vai ficar movendo as suas cartas, tá? Só digo isso. Boa. Ai, ele embaralhou nessas cartas. Ah, toma. Ai, esqueci de atirar. Ai, ele tirou nossa arma. Ai, ele tacou a obstrução. Baralho. Ups. Ai, cara. Ai, mano. Ai, ele fica embaralhando nossas cartas, velho. Que arma. Olha isso. Nossa. Nossa, ele trocou nossas cartas. Ai. E aí Pronto, não atira, não atira Ai, que vagabundo Não, eu não tô tirando ele, eu tô testando o meu L1, mano Parece que ele tá meio... Quebradinho? Não quebrado, sabe quando ele dá uma falhada lá dentro? No clique? Mas agora parece que tá suave Foi só umas vezes aí que eu tava spamando Ó, a gente tava na floresta, a gente tem um bagulho de lava, gelo e terra Qual que você vai querer? Gelo? Vamos no gelo, né? É, acho que foi o único que a gente não foi até agora É, lava a gente já foi? Já, no primeiro, era a primeira fase lá Então bora gelo Tchau, X-Suzo Da cura seu corpo Obrigado X-Suzo Toma metralhadora, Jesus Metralhadora Metralhadora Eu lembro É o meu comando Olha ali, ó Quando você não tem espada, nem opção Vai ser muito bom Basicamente ele... É, meça o escudo Ah não, agora que eu entendi Esse aqui é legal, engraçado É Falange Falange parece ser uma classe boa, mano É boa, véi Tem uma mina que ela é focada em falange Vai dar um coito roubada Acho que a gente vai ganhar agora alguma coisa? Não Maldita globo que não tá... Ó, a gente tem fogueira Vamos no de cima pra pegar o mini boss, mano? Beleza Bom, você que sabe É, dá pra ir na fogueira de qualquer forma, né? É Aí o bando A gente vai no mini boss Cuidado Eu falo, mas o bingo vai me esquecer Mano, a gente vai ter que matar isso o mais rápido possível Agora eu perdi Aquele míssil não pode chegar na gente Obrigado Boa Mano, aquele míssil é hitkill, tá? É mesmo? Por isso que ele demora muito Aê, uma penteceira, pô Aí, a doze Boom Ó Olha, consumir e curar Nossa, isso aqui é... Nossa Esse é bom, não é? Esse é bom Nossa, gostei do campo minado Esse aqui é engraçado Dispara uma vez, perde dois de dinheiro Se essa carta matar o inimigo, ganha quatro de dinheiro Ó, dobra a aposta É como se fosse dobrada a aposta Exatamente, é uma engraçada Beleza Ainda ganha uma outra coisa, ó Veio de mana Pentece que custa quatro ou mais de mana, recupera um de mana Ah, mas a gente tem bastante? Não tem, né? Não Então, é, veio de mana, não tem o que fazer, não Só sentar e chorar Só sentar e chorar Ou Boa, já conseguiu usar o Nice, eu já ganhei o nosso Toma Boa Nice O cara é muito milim, fica só atacando corpo a corpo Ó Arremesso de fragmento Ah, isso é bom por causa do... Aquele cloro Que tic-tac misterioso é esse? Muito bom esse aqui Começa as estruturas aí, ó Não deixa vestígios, chuva ácida Ô, esse é bom mesmo, hein, mano? Esse é bom mesmo Caracas Vamos descer aqui, né? Ah, vamos descer aí Globo, você, né? Eu não sei o bagulho da Globo, velho Eu também não, eu não lembro mais Hum, Selice Selice? Selice Ai, eu... Descobre esse teu aqui pra gente ganhar a cura Bom, vem, ó Peguei Deveria, na verdade... Puxa, ela tá no nosso... Ah, tá É que ela invade, ela tem o bagulho de invadir Só ficar em volta dela que ela vai ficar perto desse negócio Boa Ah, ela pulou pra cá Ah, mas só sai e se consome Isso Uh, boa, Gabriel É nóis Ó, treino de sorte Vai ser bom Hum Nem perguntei, desculpa Ó, Globo Opa Opa, já começamos bem, né, velho Já era Dinheiro ensanguentado Ganha 20 dinheiro ao matar um refém Uou Nossa, mano Eita Fiquei meio mal agora, só de pensar Vamos de mana, vamos de mana Ah, botar, botar, botar E aí, você vai criar as compras ou... A gente já tem bastante sorte por causa das cartas e da passiva Vamos na compra, então Beleza Não bate, pelo amor de Deus, fica aqui no cantinho Ai, moço É isso aí Vamos lá Oi Um é metego da sai Ah, já pega, mano Peraí, 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 peraí É 90 conto Não, isso aqui é ótimo Porque a gente não usa escudo Então vamos fazer o pacto, né Lógico Vender espada Espadas ative seu inimigo durante o... Ó, o que a gente pode fazer é comprar a joia de mana e atrasar o estoque e ver qual é o pacto que a gente vai ganhar Isso, isso, pode ser Tá Perde dois de dinheiro quando você é fingido Deixa eu não ter mais dinheiro E cura o ponto de vida Vai perder uns dois aqui E um ataque só Mas é três batalhas, mano Três batalhas? É Bora, bora, bora pactuar Beleza Ó, esse aqui também tá bom agora Ganhei esse aqui de sorte Pode, pode ser Não pode, três? Esse cara é viciado, velho Esse cara faz pacto com tudo que pode Exatamente Aí aqui os poderes, vem de mana Nossa, que é engraçado Inimigos mais lentes quando o gelo é aplicado Com o melhor sabor Chocolate com menta Calma aí Tchau Vambora Ó, vou spray aquele baú ali Três de baú Boa Boa Tinha de pegar a cura, mano Pronto Ó, pega a cura Ai, ela deu cura direto pra mim Isso apagabunda Minha vida tá zoada, hein? Tá Quatrocentos Opa 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 Quando atinge cura pra ver igual o dano desse pentiço Ah, vai ter que ser esse Não, com certeza Sanguessuga Pô, eu tô com quatrocentos E no Pumbos É isso que eu tô vendo? Exatamente Boa sorte Preparado? Lembra que você tem um res, viu? Se você morrer, você tem um res Ah, tá Eu volto com vida cheia? Não, seiscentos Não, mas tá bom Melhor quatrocentos Vou morrer só pra voltar com seiscentos Não, aí também não Eu vou te bater, velho Igual você faz no terrário, mano Graçadão, tu, hein? Vamos, vamos, vamos Ó, já tô com a mina já Já tá aqui a mina Já tá aqui o... Nossa, eu levei Que graçadão Nossa, ele estuda Para de apertar o bagulho pra trocar os... Os baratos Voltei Beleza Boots, 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 boots Oh, combeia agora, hein? É, na hora que eu aperto Nossa, mano Por quê? Por quê? Por quê, jogo? Não 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 Nossa, umas três vezes eu confundi eu com você, mano Ah, normal nesse jogo, tá? Nossa, eu achei que ela tinha morrido Não deu nada, quatrocentos ainda, cara Tá com o mesmo tanto de vida que você, mano Ah, mas ela não conta alguma coisa Eu tenho R's Vai embora Ai, sai, foi isso, velho Toma Pega fogo Pega fogo Pega, segure Agarre, capture Peguem o fogo agora Yeah E aí Ó, a gente foi pra floresta e gelo Então sobrou terra, né? Terra, terra Micula Micula Obrigado Lula Toma E aí Pega fogo Ó, a gente foi pra lá